Vamos iniciar o programa de hoje, a edição de hoje, falando de um trágico acidente registrado no começo da tarde de hoje. Um avião monomotor caiu em Matupá, no norte de Mato Grosso, e duas pessoas morreram carbonizadas no acidente. A aeronave, um jato fabricado em 1975, estava há 14 anos com a documentação vencida. Os detalhes com o repórter José Porto. A aeronave caiu no início da tarde desta terça-feira em uma propriedade rural muito próxima ao aeródromo, a pista de pouso de Matupá, município a 684 quilômetros ao norte de Cuiabá. Duas pessoas estavam neste avião, que explodiu após a queda no meio de uma plantação de eucalipto. As pessoas que estavam muito próximas ouviram essa explosão e chegaram até o local do acidente, onde as chamas consumiam a aeronave rapidamente. Alguns moradores, inclusive da propriedade, conseguiram perceber que as chamas consumiam as pessoas que estavam no avião, que morreram carbonizadas. A polícia já identificou a aeronave. Esse prefixo P-P-E-R-R é um avião de fabricação americana da empresa Viajante de 1975. Está registrado em nome de uma mulher. Ela teria comprado essa aeronave em novembro do ano passado. Pelo menos é uma data de registro de transferência ou a compra desse avião em seu nome. Não se sabe ao certo se essa senhora estava na aeronave. Os nomes das vítimas deste acidente ainda não foram divulgados pela polícia. A Politec, a Polícia Civil e as autoridades da região de Matupá e Peixoto de Azevedo já atuam neste caso, inclusive, isolaram a área para o serviço de perícia para os profissionais, ou seja, os peritos da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que vai investigar as causas deste avião. O que a polícia já sabe é que desde 2010, ou seja, há 14 anos, o certificado de aeronavegabilidade dessa aeronave estava cancelado. Ou seja, esse avião não poderia voar, muito menos prestar serviços de táxi aéreo. A polícia continua na região para investigar, naturalmente, as causas do acidente, como também identificar as pessoas que morreram carbonizadas na queda deste avião. A polícia está levantando ainda a identificação dessas vítimas que morreram carbonizadas, até para saber se essa mulher que consta o registro da aeronave em seu nome, se ela estava neste avião, ou que tipo de atividade que este avião estava exercendo na região. O que se sabe é que é um avião bimotor, com capacidade para oito passageiros, fabricado em 1975, com 49 anos, e que há 14 anos estava com a documentação vencida. As imagens são do Nilton Oliveira, o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cidade Alerta, Mato Grosso. Documentação vencida, consequentemente, você pode ter manutenção também, sem manutenção. Uma aeronave com manutenção, você já tem que cumprir um checklist importantíssimo para que ela possa voar de forma regular, isso é fato. Imagina nessa situação, há tantos anos, com a documentação vencida, sabe se lá se tinha manutenção ou não. Existem, estatisticamente, 30%, 33% das aeronaves que o acidente de aeronave na decolagem, em voo, é pane de motor. Normalmente, uma aeronave dessa, deve estar até na boca de combustível, porque as duas, acabou de decolar e caiu, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Então, é uma bomba voadora ali, que cai e realmente não tem condições. São oito tripulantes que, a aeronave com capacidade para oito tripulantes, então, as chances são zero, praticamente, numa situação como essa. É importante, realmente, quem tem aeronave, que faça manutenção de vida. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um outro acidente que foi diferente. Ali não foi problema mecânico de pane de motor, pane seca de motor, que bem provavelmente tenha sido isso, mas foi de piloto mesmo, que acaba errando o procedimento, seja em solo ou em voo. Estatisticamente, 16% dos acidentes ocorrem quando existe imperícia. O próprio piloto não tem a condição de voo, muitas vezes, e acaba causando o acidente. Não. Não.